E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo? Anyway, dessa vez eu vou mostrar pra você como você faz para pagar a conta, né? No aplicativo tem duas opções, vamos lá? Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. O aplicativo do seu banco, beleza? Ou a opção baixar, você pode estar baixando, vamos clicar aqui em baixar. Olha aí, o arquivo foi salvo no seu dispositivo, ele será exibido a seguir. Entendi, entendi, entendi. Você tem que ter um aplicativo em PDF, né? No caso aqui eu vou usar o Visual PDF, para poder estar visualizando a conta, né? Olha aí pessoal, vem duas folhas no PDF, né? Uma mostrando os seus dados e o histórico de fatura. Já na segunda, vamos lá para a segunda folha. Enfim, na segunda folha vem o boleto aqui embaixo, para você estar imprimindo e pagar na lotérica, no banco, onde for possível você estar pagando o seu boleto, beleza? É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis, Alain! Fui!